De volta com plenárias, agora neste segundo bloco, com os destaques da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, da quinta-feira, dia 29 de março. Inquérito 3077, relator ministro de Astófoli, Ministério Público Federal, versus Célia Maria Barbosa Rocha e outros, constando do processo nesta acusação de que Célia Rocha, quando prefeito do município de Arapiraca, teria autorizado a contratação, sem licitação, de serviços de consultoria e capacitação, com o objetivo de aumentar a receita do município, por meio de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal do quadro da Prefeitura na área de tributação. Segundo a denúncia do Ministério Público, Célia Rocha, então prefeita, José Soares da Silva, então procurador-geral do município, e Débora César Barros, sócia-gerente da empresa contratada, teriam supostamente violado regra contida na lei de licitações. Carina, que regra seria essa? Veja, a lei de licitações, ela prevê que toda forma de contratação de serviços, de prestação de serviços para a administração, deve ser antecedida de processo licitatório. E aí, ele estabelece quais serão essas modalidades de processo de licitação. No caso, tem também, na própria lei de licitação, e conforme as regras estabelecidas legalmente, a possibilidade de dispensa e de inexigibilidade desta licitação. Mas são casos específicos e também taxativos previstos na lei 8.669 de 93. Quando essa contratação feita pela administração pública foge a essas previsões de casos de dispensa e de inexigibilidade, poderia ser configurado o crime. Daí eu dizer o Ministério Público que a contratação dessa empresa especializada, com a inexigibilidade e com a ausência da licitação para essa contratação, teria violado a lei e, portanto, seria configurado como um crime. Daí haver essa o patrão do Supremo Tribunal Federal, considerando que é uma parlamentar federal hoje, embora essa situação tivesse ocorrido quando ela era prefeita da cidade de Arapiraca, ela hoje é deputada federal, o processo tramita no Supremo Tribunal Federal. Portanto, por conta dessa violação legal, o Ministério Público entendeu que da inexigibilidade da licitação não havia justificativo para que ela não fizesse essa licitação, esse processo estatual, e que a contratação teria sido, portanto, ilegal, passível de denúncia por conta do cometimento de um delito. E argumenta também que, nesse caso, teria havido um prejuízo em relação à competitividade naquela cidade para a prestação desse tipo de consultoria. Então, não ficou enquadrado nas hipóteses de inexigibilidade da licitação que a conduta tomada, como do prefeito, pela ordem parlamentar federal e deputada federal, teria sido, não teria sido configurado como um crime. Vamos ao final do voto do ministro relator de Astófoli. Para ele, não houve justa causa para o recebimento da denúncia nos termos da lei. Eu sou rejeitado da denúncia com base no 3953. Pato, uma síntese bastante abreviada, tendo em vista a distribuição do voto a vossas excelências. Inicio narrando, mais uma vez, os fatos, as defesas aguídas, e que está inexistente a justa causa para a ação penal. Está comprovado no álcool que havia a especialização da empresa. Nesse trecho, eu digo que o serviço de consultoria, catastração e treinamento prestados pela empresa, barros consultores, poderia, ao meu sentir, ser efetivamente contratado sob o manto da inexigibilidade. Salento, inclusive, está demonstrado nos autos que encheram a referência de empresas, os pressupostos de ordem subjetiva pertinentes a qualidades dos profissionais que entregam os quadros, e por aí eu cito, cito teoria jurídica a respeito. Faço também análise, senhor presidente, de que não se apurou que houvesse naquela região empresa melhor capacitada à realização dos serviços, e tampouco descompasso entre o valor do contrato, R$ 139 mil, e o valor real dos serviços contratados. Chama a atenção de igual sorte o fato de que toda celebra a respeito do contrato, na realidade, decorreu de denúncia feita ao parquê federal, no sentido de que um dos sócios, embora não administrador da empresa contratada, fosse também fiscal de tributos do Estado de Alagoas, e a denotar, como muito, irregularidade no âmbito estritamente funcional daquele servidor perante a administração pública estadual, sem que esse fato implique mácula do ajuste firmado entre a empresa e o município. Tudo surgiu porque denunciaram que nessa empresa tinha um auditor lá de rendas do Estado que era sócio da empresa. E daí é que se iniciou todo esse indônio. No item 2 do meu voto, eu aponto a ausência de dono, do elemento volitico subjetivo, e a ausência do tipo, e também a ausência do prejuízo, porque houve a prestação. Em síntese, com base no 3953, estou rejeitando a denúncia. De uma agência, neste caso, também do ministro Marco Aurélio. Torno a frisar, presidente. A denúncia do Ministério Público Federal em atuação na Isra Lagoas, ela se mostrou miluciosa. É uma das denúncias, geralmente, do Ministério Público Federal. Não muda-te quanto às circunstâncias da prática que estaria à margem da Lei nº 8.666, de 93. E não cabe o aprofundamento, porque ainda não houve a instrução processual. Não cabe o aprofundamento quanto ao elemento subjetivo, quanto ao dolo, e o aprofundamento quanto à procedência, porque nós estamos no ébito do juiz de culpa, da imputação formalizada pelo Ministério Público. É pelo estado de lucrar, se, no caso, o apoio de forma responsável ou é responsável no Ministério Público Federal. É ofertar essa denúncia para mim o apoio de forma responsável, tendo em conta os elementos contidos na própria peça. Por isso, eu peço velho aos colegas que votaram antes de mim, para o poder, que é um caso de rejeição muito menos, de preparação pelo secretário da imputação. Eu tomo o voto e recebo a denúncia. A presença de ouro foi defendida pelo relator ministro Dias Toffoli, no sentido da rejeição da denúncia. Também, há outra manifestação do ministro Macarola, esta vez como relator do inquérito 3.412, aqui o Ministério Público Federal versus João José Pereira de Niro e outro. Aquilo inquérito foi instalado para apurar a suposta prática de crime tipificado no artigo 149 do Código Penal, redução à condição análoga de escravo. Afinal, a denúncia que o relatório de operações realizado pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, de 22 a 27 de fevereiro de 2008, apontou irregularidades que foram agradas em autos de infração, tendo em vista condições tidas como degradantes de trabalhadores no estado de Alagoas. Caramba, o que prevê alguém especificamente sobre isso, essa expressão já bastante conhecida, condição análoga de escravo? Nós temos o artigo 149 do Código Penal que vai estabelecer em que situações a conduta do empregador no tratamento dos seus empregados poderá, vamos dizer, tipificar a conduta de redução de uma pessoa humana à condição análoga de escravo. Então, por exemplo, a submissão de trabalhadores a uma jornada de trabalho excessiva para além das 8 horas permitidas na CLT ou das 44 horas semanais poderia ser uma característica dessa submissão. Você tolerar o direito de ir e vir desse trabalhador em razão de dívidas contraídas com o seu patrão, com o seu empregador, também poderia ser uma caracterização dessa condição análoga de escravo. submeter este trabalhador a condições degradantes a situações que o colocariam, não é? Numa situação bastante, vamos dizer assim, numa submissão, numa situação que não seria digna, condizente com a dignidade da pessoa humana. Então, nesses casos previstos no artigo 149, os fiscais do trabalho, quando fizeram a fiscalização na empresa, verificaram que algumas dessas circunstâncias estavam sendo praticadas na empresa e que, portanto, mereciam ser encaminhadas ao Ministério Público para que procedesse uma denúncia contra, aqui no caso, os empresários, para que pudesse se apurar se efetivamente aqueles trabalhadores estavam sendo reduzidos à condição análoga à de escravo. O que é interessante a gente verificar é que, nos autos, durante o relatório do ministro Marco Aurélio, foi dito que vários autos de infração teriam sido lavrados justamente desrespeitando regras regulamentadoras, até mesmo no Ministério do Trabalho e Emprego, que o faz através de portarias e que traz as manutenças de que formas esse tratamento degradante, essas condições do 149 poderiam ser caracterizadas. Então, nós temos uma regulamentação penal, uma regulamentação seletista em relação a jornadas de trabalho, em relação ao trabalho salubre, vamos dizer assim, e, nesse caso, haveria uma suspeita de que poderiam estar praticando essas condições, violando a própria legislação penal e seletista, com relação aos empregadores da empresa, no corte de cana, também no município do estado de Alagoas. Relatoria, como já vimos, do ministro Marco Aurélio, ele observou que o caso passou pela Justiça do Trabalho. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª região, revela que na ferreiração civil pública, autuado aqui ao bom número, foi realizada transição entre o Ministério Público do Trabalho e a defesa, devidamente homologada pelo juiz do avário do trabalho de União dos Palmares. A Ré, pessoa jurídica da ação civil pública, comprometeu-se a transcrever, efetivamente, cumprir as solicitações do Ministério Público do Trabalho, no que ainda mencionou que a empresa fará esforços no sentido de mudar determinadas culturas implantadas no estabelecimento, relativas à utilização dos equipamentos de proteção individual e dos trabalhadores como um todo. E questionada a questão perante a Justiça do Trabalho, tem que mais se prestar o direito penal a alavancar a afirmação dos direitos e deveres imerentes às relações laborais. Sob o ângulo da imputação, vigora no processo penal o critério da individualização, havendo de ficar demonstrada a ligação entre o acusado e o ato que se diz configurador da prática delitosa. voto o presidente pelo não recebendo da denúncia, porque, entendo, não se pode enquadrar no título do artigo 149 do Código Penal os fatos narrados. Primeiro a votar na sequência, a ministra Rosa Weber abriu divergência abordando a definição de trabalho a mágoa de escravo. Vamos rever. A questão da alteração legislativa de 2003, ou seja, quando aqui, quando destes fatos, objeto deste processo, já sob a nova redação, se emprestou o tipo penal a essa redação diversa, que vem a não juízo e foi, na interpretação dada naquela oportunidade pelo plenário, que vem por alternativas. Consigir, perdão, 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão da dívida contraída com o empregador ou o preposto. Essa última hipótese, essa última alternativa, no caso concreto, segundo o judicioso, no direito do voto dominante relator, não estaria presente. Eu confesso a vossas excelências que, pela compreensão que tenho do preceito, e considerando que naquele caso, na hipótese análoga, o plenário acolheu a denúncia, e considerando que na denúncia não se exige, e nem, com todo respeito, me parece que se precise fazer uma valoração aprofundada das provas já trazidas, até porque outras serão colhidas na estrutura da ação, mas o voto será no sentido de apoiar a denúncia. Agora, o ministro relator trouxe alguns aspectos que, de fato, eu não fiz o exame dos autos, talvez de toda relevância. A mim, parece que esses aspectos todos, até por uma similitude com outra hipótese, em que damos, recebendo a denúncia, agora, sob o princípio do contraditório, da ampla defesa, colhidas todas as manifestações, poderíamos, afinal, não ter um julgamento, inclusive, definido, afinal, para qual a compreensão do Supremo com relação ao tipo penal do artigo 149. Então, nessa lua, o senhor presidente, ela até estava quase requerendo vista dos autos, mas se ver essas excelências, não entenderam o exceção, e todos estiverem esclarecidos, e não vai votar no sentido de recebimento da denúncia. A maioria do plenário acompanhou a divergência no sentido de receber a denúncia apresentada neste inquérito. Foi uma votação por 6 a 4, não é, Carina? Por maioria, vem sendo o ministro relator, o voto dele acabou não sendo prevalente na decisão, e testamos, então, portanto, mais uma ação criminal, tramitando no Supremo Tribunal Federal, contra um deputado federal, por suposta redução dos seus empregados, na empresa dele localizada no estado de Alagoas, a redução, a condição análoga à de escravo. Agora, durante a instrução processual penal, deverá se apurar, se realmente esses fatos, narrados da denúncia, e trazidos os documentos, os argumentos que foram colocados pelo Ministério Público Federal, se eles são efetivamente, se eles se concretizam diante da ativa de testemunhas, com a ativa de depoimentos, ativa interrogatórios, e aí, devem voltar ao plenário do Supremo Tribunal Federal quando julgamento do mérito, em que se pode absorver o parlamentar, ou o acusado, ou absorver, ou então condenar, em razão do crime praticado no artigo 149. E o julgamento da atuação penal, você vai acompanhar no plenário, no plenário do Supremo Tribunal Federal, em direto do plenário. E enquanto marcado, portanto, depois da Semana Santa, quando retornaremos com os trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal, direto do plenário, plenárias, não é, Carita? É, direto do plenário, todas as quartas e quintas, e no final de semana, com a plenária. Obrigado por estar conosco, como sempre, e continue aqui, na TV Justiça. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri